Salve galera, Original Sneakers, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Outlet Nike, eu já fui na Adidas, prometi que na Nike tinha muitos tênis legais Falei com alguns funcionários e eles falaram que talvez no sábado, amanhã, vai rolar promoção com bons descontos Então vou ficar de olho, se eu encontrar, eu posto no Instagram, beleza? Original Sneakers, Underline Então começando com esse Air Max 97 aqui, R$ 899, se entrar um desconto, vale muito a pena que esse tênis está lindo R$ 529,99, aliás, já está com desconto, se entrar desconto em cima de desconto Tem alguns tênis que já está com 50% de desconto Mas tem bastante Jordan 1, tem Jordan 11, tem Air Force Então vale a pena a visita aí, Outlet Nike, dentro do Outlet Premium Grande São Paulo Itacoaxetuba, não é próximo da estação de trem, é bem longe Mas no endereço consta lá como Itacoaxetuba Eu sou um grande fã de Jordan 11 Eu acho esse tênis muito bonito E diz aí nos comentários qual tênis você está à procura Pouco desconto Número 40 Esse está bem bonito Air Max Plus O famoso TN Também tem o Air Max TW, que eu acho ele muito bonito E tem outro TN em uma cor que eu achei sensacional Esse é um dos meus predilets para andar de skate Blazer R$ 529, está com bom desconto R$ 899 é o valor dele E eu curto demais esse tênis Blazer Blazer Jumbo R$ 379,99 E não se esqueça, para fortalecer, deixe aquele like E deixe um comentário aí Qual tênis você curtiu, qual tênis você está à procura E também Siga no Instagram OriginalSneakers Underline Esse tênis aqui está com 50% de desconto Eu acho esse tênis bonito Eu fiz também on-fit Então se você quiser ver aí algum tênis Nos pés Então comenta aí também Ah, eu queria ver como que fica no pé tal tênis Que quando eu encontrar eu faço on-fit Fiz on-fit aí com o Arashi Fiz com o Vapor Max Jordan 11 Então Fica de olho aí E daqui a pouco eu apareço com ele nos pés Esse tênis aqui está bonito, hein O valor de R$ 3,99,99 Porém, na internet Você encontra Mais barato R$ 329,99 Então quando eu encontro algum tênis na internet Eu também falo Procura lá, né Tchou Centauro Se você curtiu tênis Porque por lá está mais barato Olha o preço R$ 1.400 R$ 1.400 Invencible Eu gosto muito desse tênis E eu fiz on-fit com ele também Porque esse tênis eu gostaria muito de ter Porque ele é muito confortável R$ 729,99 Pegasus Esse tênis está lindo Pegasus E bem confortável Esse aí é lindão demais Milão R$ 999 Tem bastante Air Max Bastante Air Max Na loja A loja está repleta De tênis legal Espero que amanhã Entre um desconto Bem legal R$ 429,99 Se amanhã entrar 30% de desconto Já ajuda muito Porque tem muitos tênis legais Aí o desconto Em cima de desconto Porque tem alguns aí Que já estão remarcados Eu fiquei de olho no Jordan 11 Só que está muito caro Jordan 11 está R$ 1.800 Olha ele aí Olha ele aí TW R$ 900 Curte esse tênis? Eu gosto Acho ele bonito Eu já achei ele No precinho Para quem não viu o vídeo Lá quando eu fui Na loja da Nike Oficial Lá no Paraguai Esse tênis estava muito barato Muito barato Não comprei Porque não tinha Minha numeração E nenhuma acima Senão eu compraria Com certeza Olha R$ 429 E no azul Está bonito também Esse tênis Não é um que eu compraria Mas ele está bacana Mas a loja está repleta De tênis bacana Air Max 95 Tem pelo menos aí Umas três cores Diferentes R$ 999,99 Então vamos ver aí Se amanhã entra Algum desconto adicional Oitocentos e vinte e nove Está bem bonito E no início Quando eu entro na loja Tem uma placa Lá com quarenta por cento Mas era em produtos Selecionados E os tênis Não estavam selecionados Oitocentos e noventa e nove Oitocentos e noventa e nove R$ 1.500 Esse tênis aí Eu fiz um fit com ele Acredito eu Que o mais confortável Eu preciso muito Colocar ele E um ultra boost Porque eu acho Que o ultra boost Ainda Perde para ele Se você achou Que eu ia falar Ganha Invencible é mais Confortável que o ultra boost Eu acho Se eu colocar um Num pé Outro no outro Para ver quem ganha Essa disputa Mas eu acho Que o Nike Supera o ultra boost Mais airmax R$ 829 Esse aqui está bonito Também Não tem muita coisa legal Vamos ver aí Se nesse final de semana Mas com certeza No carnaval Alguma coisa Eles vão lançar Alguma promoção E com certeza Nesses valores Airmax 97 Terrascape Nesses valores aí Dificilmente vai esgotar Algum tênis Mas a gente fica Na expectativa aí Porque a gente está Sempre à procura De bons descontos Mas não foi dessa vez Quem sabe amanhã A gente não encontra aí Esses mesmos tênis Porque está show Demais Só que com desconto aí R$ 1.300 R$ 1.300 R$ 1.300 Adidas aí Já tem bastante tempo Que está com desconto Estava com desconto Na loja inteira Com 30% Agora está no paredão Tem R$ 42 Também TW A fila Estava com desconto A puma Estava com desconto Só a Nike Que não Estava com desconto Em alguns Modelos de tênis Sim Tínhamos aí Com 50% De desconto Mas o paredão De últimos pares Não tinha Nenhum desconto Adicional Ao Air Force Para quem procura Air Force Tem aí Uma opção Mas tem muitos Tênis legais Na loja Então estamos aí À espera Do final de semana Para ver o que a Nike Tem preparado Porque os funcionários Falaram que Há uma grande possibilidade De entrar Desconto aí Nesse final de semana Sábado e domingo Senão eu volto aí Perto do Carnaval Para ver se Vai ter algum desconto Legal Porque tem muitos Tênis legais E diz aí Nos comentários Qual tênis Você mais curtiu Eu gostei muito Do Jordan 11 E principalmente Desse Vapor Max Aqui Mas olha o valor R$ 1.600 Eu gosto Bastante aí De Vapor Max Vamos ver Se vai entrar aí Algum desconto Porque eu curto Esse modelo De tênis aí Eu não uso Muito tênis Muito colorido Não Mas esse aí Eu achei bacana Olha esse aqui Esse aqui Eu vou até parar Um pouco Esse tênis É caro demais Alguém aqui Já usou Esse tênis Diga aí Nos comentários Você conhece Alguém que tem Esse tênis Se você já Viu alguém Usando esse tênis Que mora Perto de você Da sua família Porque o valor Desse tênis aí Não tenho Coragem Mesmo Claro que pode ser Um tênis Profissional E toda uma Tecnologia Mas Mesmo assim E é um tênis Bonito também R$2.300 Isso mesmo Que você ouviu R$1.700 Jordan É mil reais Muitos tênis legais Na Nike Outlet Premium Grande São Paulo Mas os valores Não alegraram O meu coração Tem muita coisa Legal Muita coisa Legal Jordan 11 Em outras Numerações R$1.800 R$1.200 Esse aqui Tá bonito Curtir a cor Diferente Não é uma cor Que eu vou ver No pé De todo mundo E eu curti Real Achei ele Muito bonito Agora fazer Um fit Aí Um dos meus Prediletes Jordan 11 Tem um Jordan 11 Mas eu gostaria De ter mais cores Agora o Invencible É um tênis Que eu gostaria Muito De ter Ele é muito Macio Exageradamente Macio Gostaria De ter Quem puder E quiser Me dar de presente Meu aniversário Está chegando Para ganhar Um Invencible Quem sabe Vapor Max Não Sensacional Então é isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Se inscreva No canal Comenta aí O que você curtiu Esse Vapor Esse Vapor Max Está Sensacional Então é isso aí Que Deus nos abençoe Nos guarde Valeu